Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Festival Música que Transforma integra projetos sociais musicais. A Orquestra Pitrobras Sinfônica e sua Academia Juvenil promovem, de 27 a 30 deste mês, o segundo Festival Música que Transforma, voltada a dar oportunidades a jovens estudantes de música. As inscrições gratuitas já estão abertas nas redes sociais e podem ser feitas também através do site do evento. Podem participar estudantes, profissionais da música, coordenadores e professores de projetos sociais musicais. O objetivo primeiro desse festival é a integração entre projetos sociais musicais, disse a Agência Brasil a professora de música e coordenadora do Programa Educativo da Orquestra Pitrobras Sinfônica Mônica Andris. Outro objetivo é o fortalecimento das redes de inclusão social. No ano passado, a primeira edição do festival ocorreu no formato online e aberta apenas para brasileiros. Nesta segunda edição, haverá participação também de estrangeiros, que trarão experiências de orquestras juvenis de seus países. A programação completa do festival pode ser acessada pela internet. De 27 a 29 de abril, serão realizadas, pela manhã, mesas redondas e à tarde, oficinas, todas no formato virtual, com participação aberta para brasileiros e estrangeiros. À noite, ocorrerão as masterclasses presenciais, franqueadas apenas para estudantes brasileiros. As mesas redondas e oficinas serão gravadas pela plataforma Zo, e ficarão disponíveis no YouTube, disse Monique Andris. Serão quatro dias de uma intensa programação presencial e online que gira em torno da música e de seu poder de transformação social, salientou o gerente de projetos da Orquestra Pitrobras Sinfônica, Marcos Souza. As oficinas terão tradução simultânea e abordarão assuntos relativos à rotina do músico, como programas de editoração de partituras. O papel do arquivista em uma orquestra e arranjos para orquestras sociais. Já as masterclasses serão relativas aos seguintes instrumentos, Contrabaixo com Tony Botelho, Fagote, Ariane Petri, Flauta, Marcelo Bonfim, Trompete, Vinícius Lugon, Viola Fernando Tebaldi e Violino Ricardo Amado. Destaques no sábado, 30, quarto e último dia do festival. A partir das 11 horas, serão realizados recitais de integração presenciais na Fundição Progresso, na Lapa, Centro do Rio de Janeiro, com os seguintes grupos. Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, Fundec, Agência do Bem, Orquestra de Cordas da Grota, Academia Juvenil da Orquestra Pitrobras Sinfônica. Entre os participantes internacionais estão o paraguaio Ernesto Estigarribia, da Orquestra Jovem da Sinfônica de Quad City, Estados Unidos, Mário Benzecre, da Orquestra Juvenil Nacional José de São Martim, Argentina, o argentino Pablo Pérsico, da Associação Integrazons, Barcelona, e a americana Laura Sler, da Músicos Sem Fronteiras, Holanda, entidade que atua na América Central, África Oriental, Europa e Oriente Médio. Entre os brasileiros, destaque para o violinista Tomás Soares e o flautista Sammy Fuchs, professores da Academia Juvenil da Orquestra Pitrobras Sinfônica, Lenora Mendes, do Espaço Cultural da Grota, de Niterói, Vitor Damiani, da Agência do Bem, e Carlinhos Antunes, da Orquestra Mundana Refugi, de São Paulo, composta também por imigrantes e refugiados de várias nacionalidades radicados no Brasil. A ideia é que o festival seja um ponto de partida, que os outros projetos conheçam esse trabalho e, daí, surjam outras parcerias, destacou Monique Andris. Esse é o objetivo do festival, promover sua rede de saberes, de trocas, entre os vários projetos sociais musicais que a gente tem no país, completou. Veja também.